Boa tarde, Piazala! Tudo bem com vocês? Meu nome é Água, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre LCI. Mais uma sigla, mais uma sopa de letrinha e eu vou simplificar isso aqui da melhor forma pra vocês. O que é uma LCI? É uma Letra de Crédito Imobiliário. Então, é isso que significa LCI. Então, basicamente, quando você investe em LCI, LCI é um título de renda fixa. Vai ter um valor pré-estabelecido, provavelmente atrelado ao CDI e à taxa Selic. Então, você vai estar emprestando dinheiro pra um banco, pra uma instituição bancária e eles vão estar emprestando o seu dinheiro pra pessoas que querem adquirir imóveis, pra construtoras que querem construir imóveis. Então, é pra movimentar esse mercado imobiliário do país. É pra isso que o seu dinheiro vai ser usado e, em contrapartida, você vai ser remunerado com juros quanto a isso. A vantagem do LCI sobre um CDB é que o LCI é isento de IR e de IOF e de outros tributos. Então, o valor que você receber vai ser um valor 100% seu no LCI. O LCI, como os CDBs, tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, é um investimento seguro. Nada é seguro no Brasil, nada é seguro nesse país, mas podemos dizer que é mais seguro que ações e cripto, porque é um valor pré-fixado. Claro que você vai receber bem menos que ações e cripto, porque você está tomando um risco muito menor. Mas, o ponto é que, às vezes, você investir numa LCI que paga 95%, 96%, 97% do CDI, às vezes, é melhor que um CDB que paga 108%, 109%, 110%. Por quê? Essa diferença, às vezes, você deixa em IR e Imposto de Renda. E na LCI, você vai ser isento. LCI é bem legal, mas também é assunto para um próximo vídeo. Eu só queria esclarecer o que é a LCI para vocês jovens que estão entrando agora nesse mundo de investimentos. Beleza? Espero ter deixado claro. Quer dar um passinho a mais nos seus investimentos? Quer diversificar em cripto? Quer aprender sobre criptoativos, sobre criptomoedas? Eu estou lançando o meu curso sobre criptoativos, sobre investimento em cripto, sobre gerar liquidez com cripto, sobre gerar renda extra, renda passiva com cripto. E, para isso, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, que vai ser um formulário do Google que você vai preencher a sua pré-inscrição no curso e eu vou te dar um cupom de 50% de desconto. Beleza? Então, é isso aí. LCI é sobre isso. Manda para aquele seu amigo que ainda não sabe o que é LCI. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.